Sim, isso aqui é uma analogia legal que eu falei para um aluno mais cedo. É igual quando você tem um relacionamento aberto, que no papel é seu, mas na verdade não é, todo mundo pode usar. É isso. Então aí, NFT é a sigla do inglês para token não fungível. No universo das criptomoedas, um token é a representação digital de um ativo. Um ativo é um dinheiro, uma obra de arte. Nesse caso, ele é registrado em uma blockchain. Então a gente tem a diferença aí de uma coisa fungível e uma coisa não fungível. A tradução é péssima, mas vamos pegar essa palavrinha aí. Então essa fungibilidade refere-se a algo substituível ou trocável. Então, por exemplo, a gente tem o dinheiro. O dinheiro é fungível, porque não importa qual nota de dólar física você tenha. A nota de um dólar vale um dólar. A nota de cinco dólares vale cinco dólares. Tudo tem o mesmo valor. Qualquer nota de um dólar vai ter o valor de um dólar. Isso é uma coisa fungível. Então quando a gente pega algo que não é fungível, a gente está se referindo a algo que é único e insubstituível. Desce um pouquinho aí. Abre essa imagem aí. Essa aqui? Boa. É. Olha lá, a gente tem as coisas que vão fungir. No caso, dinheiro, uma lata de óleo é uma lata de óleo. Todas elas são iguais. Você colocou a cripto aqui para não confundir a galera também, né? Porque cripto... Exato. Um Bitcoin é um Bitcoin. Não importa. Um Dunk Token é um Dunk Token. Logo mais eu vou falar sobre isso. Continua. E a gente tem as coisas que não são fungíveis. Por exemplo, as casas são diferentes, os animais são diferentes. E os NFTs são todos diferentes. Cada NFT tem o seu valor. Aí desce aí. Fecha essa imagem. Tem uma imagem embaixo. Peraí, vamos ver. Então, é. O fungível, a parte física. Dinheiro. A parte digital do que é fungível. Bitcoin. Criptomoeda. Não fungível. Na parte física. Uma obra de arte, por exemplo. E o NFT no digital. É como se fosse uma obra de arte, então, que a gente está vendendo. Nada mais é do que isso. Então, o NFT é um ativo digital que representa objetos do mundo real. Como arte, música, itens de jogos e vídeos. Mas eu iniciei essa thread aí falando que o Enemar gastou um milhão de dólares na foto de um macaco. Olha lá. Eu roubei o macaco, então, que o Enemar ganhou o dinheiro, pagou? Não. Eu não roubei dele. Eu posso postar essa foto. Porque não é sobre a foto. Não é sobre o PNG. É a autenticidade na blockchain. Exato. Então, a identidade e a propriedade exclusivas de um NFT são verificáveis por meio do registro. Os macacos são ridículos, né, velho? Eu não sei qual é a moral desses macacos. Assim, falando no mercado de NFT mesmo, assim, eu não vejo nada de atrativo, mas enfim. Então, para que são usados os NFTs? Os artistas não precisam mais depender de galerias ou casas de leilões para vender a sua arte. Em vez disso, o artista pode vendê-lo diretamente ao consumidor como NFT. Marcas como Taco Bell, leilão, NFTs para arrecadar fundos de caridade. Então, quando a gente vê o pessoal fazendo golpe, fazendo essas coisas todas, tem um lado bom do NFT. Tem NFT sendo leiloado para doação para caridade, entre várias outras coisas. E aí embaixo, né? Por que que pessoas compram, então, esses NFTs? Para investimento, para coleções e para comunidades. A compra de um NFT também oferece alguns direitos básicos de uso. Como poder postar imagem online ou defini-lo como uma foto de perfil. O Twitter agora tem um recurso, né? Que fica um hexágonozinho ali na sua foto de perfil. Esse cara, eu esqueci o nome dele. É o diretor do FURIA, do Esports. Ele é jogador de pôquer profissional. Ele fala o seguinte, o desenho do macaco é o de menos. O mais legal é o que está por trás, né? Ser parte de um grupo de pessoas que tem os macacos e as experiências às quais tenham acesso. Os NFTs unem pessoas de diferentes partes do mundo, que não estariam juntas. Então, NFTs também são sobre networking, né? Conectar as pessoas em torno de uma comunidade. A galera acaba gostando mais da ideia, não só pelo dinheiro, mas pela comunidade que está em volta, né? Muitas das coisas digitais são assim, não é pela coisa, é pela comunidade que se construiu em volta. E a galera quer participar disso. Então, no último aí, na última prova da Fórmula 1, em 2021, por exemplo, um iate com vista privilegiada para o autódromo de Abu Dhabi tinha portas abertas para donos de NFTs exclusivos do evento. Ah, isso é muito legal também. O Google dá acesso a camarotes em Las Vegas e festas em Nova York. Ou seja, pode ser usado como ingresso. Então, a gente tem um negócio que é usado como ingresso, que é usado para leilão e obras de caridade. Não é só dar golpe em criança. Exato. Eu posso... Se eu te interromper, eu pergunto um negócio para o Yuri. Vai, mano. O Yuri, eu posso usar essa sua thread como base para um vídeo lá para o meu canal? Claro. Essa thread está boa para caramba. Aí eu posto os devidos créditos. Beleza, põe o linkzinho lá. Ganhar um segredo. Está muito bom. Está muito bom essa tua. Valeu. Parabéns. Oi, Yuri. Aproveitando aí, dá uma ajuda só para entender também o negócio, para o pessoal tirar a minha dúvida. Outra coisa interessante do blockchain aí, dessa questão do NFT, é o seguinte, que você comentou ali que você postou a foto do macaco, né? Mas não é a arte original. Então, ele usou ali o blockchain para quê? Para registrar e validar aquela arte original também. Então, quer dizer assim, tem no caso da Mona Lisa, que é uma coisa física, né? Então, está lá, tem o quadro, tem uma forma mais fácil de ver a autenticidade dela, né? No mundo digital, ele acabou usando o blockchain para fazer, ó, não, esse é o macaco original, essa é a minha arte. Se eu pegar o macaco do Yuri, é outro macaco, não é a arte original que o Neymar comprou. É isso? Correto, né, Monão? Sim, isso aqui é uma analogia legal que eu falei para um aluno mais cedo. É igual quando você tem um relacionamento aberto, que no papel é seu, mas na verdade não é, todo mundo pode usar. É isso. É a blockchain. No papel é seu, mas de resto todo mundo pode usar. Não, 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 não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho